Eu sou a Lu. É, você já disse isso. Toda vez que abro a boca, ele me olha como se eu fosse tapada. Sou eu, Lu. Eu sei. Só concordem para termos seis meses para fazer ele mudar de ideia. Eu não acredito que você queira ajudar nosso filho a acabar com a própria vida. Antes isso do que arriscar que ele tente de novo, sozinho. Se isso é o que ele realmente quer, aproveita o tempo que ele ainda tem. Faça ser especial. Mostra a ele como pode ser bom esse tempo. Leva ele a lugares, Lu, faça ele rir. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Não diz que é potencial. Potencial. E o que houve com as lindas veloxas e a meia calça ministra? Não, ficaram pequenas em mim e eu fiquei arrasada. Não fazem mais dessas meias, pelo menos não para adultos. Que estranho. Você me acompanha? Se você quiser, não sorri desse jeito para mim. Você está linda. Você também não está nada mal. Sabe de uma coisa, Clark? Você é a única coisa que me faz querer sair da cama todo dia. Eu pensei que estava fazendo você mudar de ideia. Nada vai me fazer mudar de ideia. Eu prometi seis meses para os meus pais e eu estou cumprindo. É a escolha dele. Mas isso foi antes de mim. Fica. Você vai ficar. Perdoe o tempo que quiser que eu fique. Você está marcada no meu coração, Clark. Desde o dia em que você chegou com o seu sorriso doce e suas roupas ridículas e suas piadas ruins. Isso é total incapacidade de esconder o que sente. Não pense muito em mim. Não quero que fique triste. Você tem que ampliar seus horizontes, Clark. Você só tem uma vida. É seu dever, na verdade, viver o mais plenamente possível. Apenas viva bem. Apenas viva. Eu vou estar com você em cada passo do caminho.